Olha aqui, tem acessórios bem bonitinhos também, vamos ver, esse aqui é R$ 7,95, R$ 9,95, mas é bem lindinho, tem até assim, um soquinho já para dar de presente, R$ 12,95, mas tem que ver se dura, que eu não vou dura, isso aqui é para botar no óculos, não pode botar, Ah, capinha de celular, esse aqui eu queria R$ 12,95, e aí já me facilita, né? Olha, olha que lindas, vamos ver o conjuntinho, R$ 9,95, R$ 9,95, tem os tamanhos, S e N, olha que lindo também aqui, olha esse, R$ 5,95, esse aqui é lindo também, R$ 5,95, olha as argolas, R$ 4,95, ai que lindo, olha, cristal de Swarovski, será que é mesmo? R$ 9,95, R$ 5,95, poxa, poxa, amei essa, e esse, disse também que é cristal de Swarovski, R$ 12,95, olha que lindo é esse, Aí, olha, olha aqui é os R$ 1,99, olha, lá, olha aqui olha, as letras de dois nomes, ai olha esse, que lindo. Também com o Swarovski, R$ 9,95, olha que show, esse aqui não tem dourado, queria esse, sabe, dourado, porque eu sou dos dourados, olha os óculos, não vou tirar porque é ruim de eu colocar depois, mas vamos ver o preço de um, R$ 9,95, tá, mais ou menos esse o preço de todos, R$ 9,95, olha isso, que lindo, esses dois, olha o de barra, vamos ver aqui, olha isso, que amor, lindo também, olha esse, R$ 12,95, vamos ver aqui, esses mais compridos, também são bem legais, gostei mais aqui do de trás, R$ 9,95, Olha aqui, isso aqui é o Rose Gold, R$ 6,95, olha que lindo esse, e a corrente é maravilhosa também, R$ 6,95, nossa, isso aqui tá maravilhoso, Vamos ver aquele ali, que interessante, R$ 5,95, olha, vamos ver esse aqui, R$ 7,95, tudo lindo, Olha aqui, olha esse aqui, R$ 9,95, aqui uns diferentes, R$ 9,95, olha esse, R$ 9,95, olha esse que lindo, tudo nesse preço, Olha, esse aqui eu já tinha mostrado no outro vídeo da C&A, as bolsinhas do Snoopy, estão R$ 13,99, R$ 5,99, agora estão mais baratos, Olha o bonézinho, R$ 3,99, tá tudo na promoção, olha que amor, R$ 3,99, R$ 3,99, Olha o bonitinho, tudo nesse preço, uma mais linda que a outra, olha que lindo esse, olha, eu acho que é aqueles que abre amuleto, R$ 14,00, olha esse que lindo, R$ 14,00 também, olha tem uns show de bola, Tudo com os Swarovski, eu não sabia que tinha coisa aqui com os Swarovski, estou apaixonada, olha isso, que lindo, vamos ver quanto, R$ 9,00 esse aqui não é barato, opa, não, acho que veio de trás, R$ 12,00, olha aqui um, isso aqui é 12, aqui eu achei que era um só, mas não, lindo também, R$ 9,95, olha só isso, gente, me digam aí o que vocês estão achando, ai, olha que lindo, R$ 8,95, lindo, Tudo maravilhoso, olha, tem aqui os mais baratinhos, na promoção, olha isso, R$ 5,00, olha isso, que lindo, R$ 5,00, R$ 5,00, esse também é o bracelete, R$ 5,00, olha esse, R$ 8,00, R$ 4,00, tem uns ali em cima também, desde R$ 4,00, olha só, esse aqui eu amei, é bem os tipos que eu gosto de usar, R$ 9,95, R$ 5,00, tem outras cores, tem tudo que é cor, né, depende do que tu goste, eu sou mais do dourado, gosto assim, de coisinha preta também, acho lindo, vamos ver quanto é esse, R$ 12,00, aqui na C&A do centro, essa que eu estou, tem muita coisa linda, mas assim, normalmente tem acessórios bem legais, olha os coloridos, vamos ver quanto, R$ 12,00, show de glória, olha isso, olha isso, que lindo, diferente, não sou muito prata, mas vou até com vontade de usar, R$ 7,95, isso, que lindo, vamos ver as bolsas, R$ 5,99, essas, tudo R$ 5,99, bem lindinhas, ó, todo esse preço, até a grandona, R$ 5,99, tem aqui uns descontos nos óculos, R$ 13,99, cada óculos, tem uns bonitos, olha, olha esse aqui, mas acho que tudo meio pequeno para a minha carinha, aquele ali está bem lindo, o chinelinho, R$ 13,99, olha só, olha só, as garrafinhas, e os copos, deixa eu ver quanto que estão, que é bem lindo, olha, estão R$ 6,90, ó, com dourado, essa garrafa R$ 7,90, acho bem lindo, ó, 1 euro essas coisinhas, ó, para o cabelo, 1 eurinho, olha que linda essa tiara, 1 euro também, olha, nem sei, parece que nem cabe nem na minha cabeça, esse jeito aqui, olha que amor, 1 euro essa, ó, está tudo na moda, essas coisas, olha, essa daqui é 1 euro também, de R$ 4,90 por 1 euro, a gente só tem esses calçados aqui, ó, não achei mais aqui na loja, já subi todos os andares e não achei, R$ 13,99 esses aqui, ó, sapatilha R$ 5,99, R$ 5,99 esse aqui, esse aqui está até bonitinho, ó, R$ 5,99, R$ 13,99, R$ 13,99, R$ 13,99, bonitinho, tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto